Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com um joguinho app do Lucas Neto e estamos aqui na pirâmide de Mutame. Eu não tenho ideia do que fazer aqui, eu não sei como é esse jogo, mas bora começar? Aventureiros, nossas câmeras filmaram o vilão Mutame aqui na Cidade da Alegria. Desde então estamos todos com muito frio, ele roubou o calor da cidade. Ah gente, que tristeza! Nós precisamos salvar a Cidade da Alegria, disse o Lucas. Então, bora lá pessoal! Ha 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 ha, vocês acham mesmo que podem salvar a sua cidade? A única maneira de escapar da pirâmide é me entregando as suas pedras do poder. Gente, quais são as pedras do poder? Onde elas estão? Nem pensar! Nós vamos arranjar um jeito de sair daqui e salvar a Cidade da Alegria, sem entregar as pedras, né? Pro Mutame. Então bora lá Lucas, vamos nos aventurar! Vamos investigar essa sala para ver se encontramos uma maneira de sair daqui. Vamos juntos explorar os objetos. Ih gente, a gente tem que pegar itens, é isso? Quais são os itens? Que objetos? Meu Deus, gente, tô perdidona! Tinha alguma coisa desenhada aqui. O que será que significa? Gente, como assim? Olha só! Chuva de um lado, sol, neve. Que doideira! Tô entendendo Batavina de nada! Olha, tem outra sala que sabe que tem lá, tem alguma coisa que possa nos ajudar. Tudo bem, vamos pra outra sala, né? Fazer o quê? Quem vem aí? Quem ousa despertar meu sono? Para passar adiante, você deve acertar a resposta de três perguntas sobre o Egito Antigo. Está pronto? Ai, galerinha, eu não tô pronta, não! Como se chamavam os líderes dos antigos egípcios? Faraós, condes ou presidentes? Faraós! Ok! Em qual continente fica o Egito? Terra das Pirâmides. Fica na África. Como se chamam as construções mais famosas do Antigo Egito? Torre Eiffel, Templo de Zeus ou Pirâmides de Gizé? Pirâmides de Gizé! Eu acho que a gente conseguiu! Uhul! Conseguimos! O que será que tem na próxima sala? Antes, eu quero ver aqui o mapa. Nuvem, sol e coisa aqui. Gente, é porque eu acho que a gente vai precisar de lá desse mapa na próxima sala, que eu tô vendo um troço ali. Ó, ó, ó! O que será que acontece se eu mover essas cordas daqui? Pois é, o que acontece se eu mover essas cordas daqui? O que acontece? Não sei. Ah! O que foi isso? Parece um barulho de água em algum lugar dessa sala. Precisamos investigar. Gente, barulho de água. Bora investigar, então. Ali, ó! Tem um negócio, uma fonte. Ó, pegamos um item, hein? Não tinha pegado nada. Eu sabia que tinha que ter uma fonte de água aqui perto. Essa planta está em boas condições. É verdade. Bora chegar perto. Um amuleto não consigo alcançar de onde ele está. Como será que faço pra tirar ele de dentro da fonte? Ih, a gente vai ter que pegar alguma coisa pra conseguir pegar esse amuleto, hein? Bora voltar pra cá. Ó, vamos ver se aqui tem alguma coisa. Não adianta tentar nos enganar. Vamos ajudar a gente sair daqui sem a gente entregar a pedra. Ok, e se a gente apertar aqui? E se apertar o olho desse... Uou, uma estátua de guerreiro egípcio. Será que ele vai nos ajudar a sair daqui? Tomara, né? Porque, assim, a gente tá aqui que nem uns bestalhados aqui. Sem conseguir pegar objeto nenhum. A sala parece que não tenha nada. Ó, não pegamos nada de objeto na sala, minha gente? A porta já abriu. Vencemos a esfinge. Vamos explorar a sala. Ok, mas assim, onde que estão os outros itens? É, eu acho que tem alguma coisa pra resolver por aqui. Melhor eu ir lá com mais calma. Será que tem alguma ferramenta para me ajudar a cavar e achar na entrada? Aqui, eu tenho! Eu tenho! Olha! Eu cavei! Eu cavei! Minha gente, eu não sabia que a gente ia chegar aqui. 4 mais 3 mais 12. Aonde que eu boto a resposta? Onde que eu boto a resposta, minha gente? Eu não consegui entender. Eu sei qual que é a resposta, mas onde que eu boto? Um baú no tesouro. O que será que tem dentro? Vamos olhar. Ó, já mudou. Agora é 4 mais 3 menos 12. Ah, menos não, tem que botar igual. Agora eu entendi. É 4 vezes 3 dá 12. Um amuleto! Que maneiro! É melhor ficar com ele. Pode ser último. Com certeza. Pega esse amuleto aí, rapaz. Pronto! Colocamos nos itens. E essas espadas aqui, a gente consegue pegar? Olha isso, minha gente. A gente pegou dois itens. Que maneiro! É um equipamento antigo egípcio. Deve ter sido de um grande guerreiro. Gente, olha só. A gente precisa pegar muitos itens aqui, hein? A gente não pegou tudo que precisava, não, hein? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Ai, minha gente. O que a gente pode pegar mais aqui, hein? O que a gente pode pegar mais aqui? Volta aqui, meu caro. Será que eu consigo pegar com alguma arma aqui? Pegar aqui? Uau! A estátua deixou cair essa pedra. Para que será que serve? Não sei. Eu só sei que eu vou pegar essa pedra. Alguma coisa eu acho que a gente vai precisar. Eu estou com vontade de pegar essas esfinges de novo. A gente não consegue pegar as esfinges de novo. Gente, esse jogo é cheio de maracutai, hein? A gente não consegue muito bem saber o que fazer, não. Socorro! Deixa a gente sair. Mas ele não quer deixar a gente sair, não. Vamos entrar de novo aqui nessa sala. Vamos pular de cá. E agora a gente consegue com isso daqui, ó. Tenho certeza que a gente consegue pegar aqui, ó. E isso aí! Conseguimos um amuleto. Resta saber onde vamos usar. Conseguimos um amuleto, gente. É esse aqui? Beleza! Tem três itens aqui, hein? Ai, 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 ui, ui. Será que a gente está usando tudo certo? Não sei mais para onde usar o amuleto. Não sei o que fazer. Será que tem como colocar o amuleto aqui em algum lugar? O que será que acontece se eu mover essas cordas? Gente, eu já movi as cordas. Eu já movi as cordas. E era assim que era para ficar. Será que tem que mudar o jeito aqui agora? Muda mais! E agora, José? Aventureiros! Não sei o que vocês fizeram, mas a temperatura na Cidade Alegria voltou ao normal. Sério! Não estou acreditando! E aí? E agora, José? O que a gente faz? Ah lá! Que lindo solzinho ali! Que máximo! E agora a gente faz o quê? Volta para algum outro lugar para poder fazer mais coisas? Não sei. Eu só sei que está faltando aqui. Está faltando algum amuleto aqui, hein? Será que aqui, ó... Será que esse amuleto aqui serve para alguma coisa? Não funciona aqui. Ok. Se esse item funciona aqui, também não funciona aqui. Vamos ver se esse item funciona aqui. Também não funciona aqui. Então, bora lá e para outro lugar. Bora e para outro lugar. E vamos ver aqui. Hum, acho que não preciso de nenhum item aqui. Gente, mas aí, acabou esses três amuletos aqui. Onde que estão os restos dos amuletos? Minha gente, o que a gente faz? Eu não sei o que fazer. Neste joguinho. Que joguinho complicadinho, hein, minha gente? Agora para sair. E se a gente consegue sair levando esses amuletos aqui? E se a gente entregar esses amuletos para esse mestre ninja aqui? Ele não quer receber o amuleto, não. E essa pedra aqui? Ai, e se eu enfiar esse negócio nessa pedra? Ó. Olha! Ei, essa pedra está esquisita. Olha o que será isso. Gente, eu tinha apertado tanto essa pedra antes. Não sei por que ela não fez nada. E agora? Agora a gente encaixa os amuletos ali. Ah! Não acredito que eu vou conseguir. Bota o bichinho aqui. Opa! Ele falou alguma coisa que eu não vi. Bota o outro bichinho aqui. Falta só uma. Deve estar muito bem guardada. Como um tesouro escondido. Meu filho, não está não. Já chega às três. A gente é esperta. Bora lá. Aperta. Aperta. Acho que a porta abriu. Estamos livres. Nem acredito, galerinha. Volta aqui. Vamos conseguir sair. Tchau, múmias. Tchau, faraó. Tchau, Egito. Muito bem. A cidade da alegria foi salva. E você escapou da pirâmide. Gente, eu amei. Quem gostou também, dê o like. Se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho. Para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês. Que assistem Bonecos da Lu.